Fala galera, me chamo Kaique Rocha e se você curte esse vídeo aqui, ó Você tem um Phantom e quer chegar nesse resultado? Lembrando que é totalmente feito no Phantom, não tem nenhum sample, não importei nada Então só utilizei os recursos mesmo do Phantom, não vai ocupar sua memória Vem comigo que eu vou te mostrar Então simbora para o tutorial Antes de mais nada eu vou usar uma cena que limpa Pode ver aqui, já está nesse piano Mas eu vou em Tony Edit, Utility Tony Initialize para ele ficar limpo, né Eu vou escolher o tipo de oscilador E aqui eu vou em VA Oscilador primário Vai ser um Sign Aqui no Pulse Eu vou deixar em 85 E no FAT 65 Lá em cima eu já vou deixar em Mono E vou ligar também o cortamento Que eu vou deixar em 40 Agora eu vou mudar a minha parte 2 Vou no tipo e vai ser o VA Volto lá E vai ser Sign também 64 64 também Só que a diferença Que eu vou aumentar o PIT dele Com mais 12 E quando eu juntar Na parte 3 vai ser um pouco diferente Vamos lá Enviar de novo E meu oscilador primário Vai ser Sign O level dele vai ser 70 Ele vai ser um pouquinho mais baixo que os outros Pulse 85 FAT 65 O PIT dele O PIT dele Vai ser Menos 12 Aí agora eu vou no filtro Vou lá pra parte 1 O filtro ele vai pra 663 Ressonância Ressonância Vou deixar em 300 Na parte 2 Filtro Vou deixar como está Ressonância também Na parte 3 Aqui vai pra 663 também 63 Ressonância também em 300 E agora a gente vai no amplificador Vamos lá na primeira parte De novo E aqui a gente vai deixar Em 0 Porque eu não quero esse timbre com sensibilidade Na parte 2 Em 0 E na parte 3 também Vou ligar os 3 Pra vocês já ouvirem como está ficando E agora eu vou no envelope do amplificador Eu vou ativar todas as partes Apertando SHIFT Que aí eu vou conseguir editar todos de uma vez só O release Vou deixar só 5 Só pra ele não dar aquele corte Muito seco O ataque 10 Também só pra ele não ter Esse clique Vamos lá Vê que já sumiu Já mudou o timbre né O restante deixa como está Olha como já está ficando legal Agora vamos no LFO Aqui a gente vai deixar em 707 Só que agora a gente vai endereçar o LFO do Matrix Control Aqui a gente vai em LFO LFO 01 Sensibilidade Mais 18 Que agora quando eu levanto o bend Ele faz um tremo E agora a gente vai pro efeito né Ele já está com um pouquinho de reverb E a gente agora vai em Edit E vai procurar por um delay E vem aqui em 44 Tape, echo, edit Aqui eu abaixo um pouquinho e deixei em 42 E olha só que legal E tá feito o nosso timbre Então é isso galera Se você curtiu deixa seu like Comenta se gostou, se não gostou Lembrando que eu tenho alguns timbres Que você pode adquirir Me chama no contato que eu vou deixar aqui embaixo Como por exemplo esse acordeon Legal pra caramba né Tem o metal também Tem três camadas Se apertar fraco ele cresce mais lento Se apertar um pouquinho mais forte Mais rápido Se apertar bem forte É o FOL Então é isso galera Valeu!